Olá pessoal, sou o Sandro do canal Politizando, sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, hoje falaremos da OMS, do impeachment do Dória e da extinção do PT. É isso mesmo que você ouviu. Pessoal, antes disso, eu solicito de quem ainda não for inscrito, inscrever-se no canal, dar aquele joinha para ajudar, ativar o sininho de notificações e no final do vídeo compartilhar o vídeo, ok? Obrigado. Bom pessoal, o secretário de Direitos Humanos da PGR, Ailton Benedito, publicou o seguinte nas suas redes sociais. Uma dura crítica à OMS, onde acusa a instituição de crimes contra a humanidade e que ela é chefiada por um serviçal da ditadura comunista da China. Abre aspas para o Benedito. Serviçal da ditadura comunista da China, comanda a OMS, entidade que governadores e prefeitos do Brasil dizem seguir no enfrentamento da pandemia do vírus chinês, o coronavírus. Entretanto, nenhum eleitor do Brasil votou naquele sujeito para comandar estados e municípios do Brasil. Fecha aspas. Ele ainda continuou, né? Ditaduras estaduais e municipais contra as respectivas populações imitando a ditadura chinesa. Ele está falando que os governadores e prefeitos estão violando a Constituição do Brasil. Em quê? E obedecendo uma instituição estrangeira. Pessoal, é que eu disse, esse pessoal da OMS, eles não prestaram concurso público, eles não são exímios naquilo que fazem. Eles estão lá por nomeação, é diferente, não é concurso. Eles não estão lá falando com Deus, entendeu? Não são oráculos. Mas, ao mesmo tempo, eles estão manobrando o mundo inteiro pelo medo. Então, poucas pessoas abrem os olhos em relação a isso. Que poder de decisão que esse pessoal tem? E quem foi que disse que eles estão certos? Entendeu? Sendo que não teve nenhuma epidemia parecida com isso. Então, algo muito estranho está acontecendo e poucas pessoas estão observando isso. A OMS, assim como a ONU, elas têm o viés totalmente esquerdista. Não vamos esquecer disso. São totalmente esquerdistas. Bom, eu venho falando nos vídeos anteriores, não é de agora. Bom, pessoal, em relação ao impeachment do Doriano. O senador major olímpico do PSL, de São Paulo, ele protocolou dois pedidos de impeachment contra o governador João Doria. Primeiro, apresentado ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo por crime de responsabilidade por utilizar o helicóptero da PM para fins pessoais. O segundo, junto ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo por ato de improbidade administrativa por ter mandado fechar a rua ali, porque o Bonito não quer ninguém circulando na rua não, entendeu? Ele quer morar num lugar totalmente fechado. Então, meu filho, compra uma fazenda, vamos morar na fazenda. Você não pode proibir as pessoas de ir e vir na rua porque você não quer ouvir barulho. Não quer ouvir barulho, não faça besteira. Duvido que se fosse um bom governador, as pessoas iriam na sua porta lá fazer protesto. Garanto que não iria, entendeu? Aí, essa palhaçada aí de fechar a rua. Tá certo, major olímpico tem que colocar mais impeachment em cima desse sujeito aí. Entendeu? Então, pessoal, é isso. Em relação ao PT, a Procuradoria Eleitoral aceitou o processo para extinguir o PT. Finalmente, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral deu para ser favorável a um processo que pede o cancelamento do registro do PT com base em depoimento na Lava Jato. O Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Renato Bil de Góes, deu para ser favorável a um processo que pede o cancelamento do registro do PT dos Trabalhadores. Que de trabalhador, meu filho, nunca teve nada. Nunca ninguém trabalhou ali. A ação tem como base depoimentos acolhidos pela Operação Lava Jato contra o PT, que daria conta de que a legenda recebeu recursos ilícitos de origem estrangeira, o que eu violaria o inciso 1 do artigo 28 da Lei dos Partidos Políticos. Essa história vem desde o ano passado se arrastando. Todos sabem que o PT recebeu ajuda financeira muito alta de ditaduras de Oriente Médio, de África, de escambau. Então, pessoal, partido político nenhum pode receber nenhum centavo de origem estrangeira, doação, nada disso. Nada disso. Então, o PT caiu aí nessa desgraça aí. Eu espero que realmente esse processo se conclua e que o PT finalmente seja varrido da política brasileira. Infelizmente, esses membros do PT continuarão por aí circulando igual zumbis e vão provavelmente se infiltrar nesses partidos aí, PSOL, PCdoB, PS, não sei o quê. Esse monte de porcaria que a gente tem aí, entendeu? Mas, pessoal, não vamos esquecer isso. Temos a Aliança pelo Brasil, que no futuro teremos vários candidatos, chancelado ali pelo presidente Bolsonaro, para a gente poder votar, porque é aquilo que eu falei, né? A direita está aqui. Centrão é sempre a esquerda da direita. Então, tem que ser a direita. A gente não quer voltar para aquela situação antiga lá, aquele melacueca de FHC, entendeu? Que é um... finge que é de direita, mas é um centrão, na verdade ele é esquerda. E a FHC sempre foi de esquerda. Então, pessoal, a gente não pode deixar a PT cair, achar que está tudo tranquilo. A gente vê em todo momento tiros de morteiro em cima do presidente. Em vez de todos se unirem para combater o coronavírus, não, todos se unem para combater o presidente. Eu nunca vi isso. Só acontece isso no Brasil, coisa de Brasil, né? Os governadores, tudo contra o presidente, é uma coisa nojenta, asquerosa, absurda. Mas estamos aqui para policiar e ajudar, entendeu? Vamos fazer sempre o contraponto com a mídia podre, entendeu? O pessoal fala que é passação de pano, não tem ninguém passando pano porra nenhuma aqui. Vamos abrir os olhos e os ouvidos também. Vocês estão ouvindo mal, entendeu? Então é isso, pessoal. Vamos esperar esse impeachment do Dória dar alguma coisa boa, que eu não acredito muito, né? Mas essa situação do PT aí é uma boa notícia. Espero que esse partido realmente seja extinto da face da terra. E PT aqui de trabalhador não tem nada, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que gostem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.